Olá, começa agora o Semana Defesa com um resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas durante a semana. No combate a crimes na faixa de fronteira, os órgãos de segurança pública apreenderam 3,3 milhões de reais com o apoio das Forças Armadas. A atuação conjunta na Operação Ágata ocorre para prevenir e reprimir a ação de organizações do narcotráfico, contrabando e mineração ilegal. Entre 2020 e o primeiro semestre de 2021, foram apreendidas mais de 34 toneladas de drogas e 147 mil toneladas de minério, além de munições, veículos e madeira ilegal. O representante no Brasil da Agência da ONU para Refugiados elogiou a atuação das Forças Armadas no socorro a migrantes e refugiados venezuelanos. O empenho dos militares no acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade foi definido como exemplar. As ações ocorrem por meio da Operação Acolhida e contam com a atuação de mais de 7 mil militares. Desde 2018, 280 mil venezuelanos receberam o apoio da acolhida. Você que serviu as Forças Armadas nos últimos cinco anos deve atualizar os seus dados no exercício de apresentação da reserva, o EXAR. No último ano, a apresentação é presencial, mas nos primeiros quatro anos como reservista, o militar deve atualizar o cadastro pela internet. E atenção, o prazo para regularizar o cadastro online encerra no dia 31 de janeiro. Para cumprir o EXAR, os ex-militares devem acessar o site da força em que serviu. Fique por dentro dos principais assuntos pelo site e pelas redes sociais. É a defesa mais perto de você. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho